Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Lembrando que daqui a pouco tem Atlético e Flamengo. Quem não for na Arena da Baixada, ou até mesmo quem for, liga aqui no canal que a gente vai estar fazendo nossa live do jogo. Agradecendo todo mundo que acompanha aqui o canal. E lembrando também que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Com o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. 3 pontos é bem fácil. É bem fácil. E você ainda pode apostar uma graninha a mais na vitória do furacão, porque a KTO está botando o Atlético como equipe favorita para derrotar o Flamengo nessa tarde. Mas eu quero voltar um pouquinho para essa tarde de sábado, que foi uma tarde que o grupo de membros do canal 3 pontos, eu convido vocês a se inscreverem como membros para poder participar lá do grupo, que é uma resenha realmente muito boa. O grupo de membros do canal 3 pontos bombou. Por quê? Porque o Dudu foi anunciado como reforço do Cruzeiro. O Dudu que já tinha sido vinculado ao Atlético e gerou todo aquele frisson, né? Porra, o Atlético perdeu o Dudu, o Atlético nunca vai trazer um jogador como esse, o Atlético, porra, sempre vai viver de apostas e de apostas e de apostas. Mas, não que eu concorde, tá? Não que eu concorde. Mas eu acho que hoje é um dia muito especial. Não é uma questão de especial, mas acho que hoje é um dia muito relevante para o Atlético bancar o projeto Atlético. Para o Atlético mostrar que tudo que ele opta em fazer no dia a dia tem algum sentido. Porque, no final das contas, é normal que o torcedor queira ver os principais jogadores do futebol brasileiro vestindo a camisa do clube. Eu também queria ver o Dudu com a camisa do Atlético. Eu sou fanzaço do Dudu. Acho o Dudu muito bom, o melhor ponto que a gente teve aí no futebol brasileiro nos últimos tempos. Mas eu entendo que, para o Atlético fazer um contrato de 140 milhões em salário para um jogador em fim de carreira vindo de lesão, cara, é um cenário complicado. Eu entendo que para o Atlético pagar por 20, 30 milhões de reais para ter um jogador nessas contas, hoje é complicado. E, ao mesmo tempo que você aí na sua casa está pensando, ué, mas se você quer ter bons jogadores, você precisa investir. Você também, tá certo? Mas o grande ponto é, se o Atlético, se o projeto Atlético, se os jogadores que o Atlético buscou para construírem o ano do centenário, para representarem a camisa do Atlético, mostrarem que eles podem competir contra os principais times do futebol brasileiro, eu não acho que em nenhum momento vai deixar de existir esse desejo, esse tesão do torcedor do Atlético de ver um Dudu, um Arrascaeta, um Hulk, um Gabigol, um Gerson vestindo a camisa do clube. Um jogador ou outro, pô, o torcedor pode não querer, mas esse perfil de jogador, né? Esse jogador caro, mas esse jogador extremamente protagonista. O grande ponto é, o torcedor, ele precisa acreditar mais que esse projeto pode fazer o clube brigar por coisas grandes. Só que o torcedor, ele não vai acreditar do nada. O torcedor vai acreditar a partir do desempenho do clube dentro de campo. E essa temporada, por exemplo, a gente já ganhou do Inter, que é um elenco muito mais caro e um elenco que caminha para ser um elenco estrelado do futebol brasileiro. A gente já ganhou do Palmeiras, que aí sim, um elenco caro e um elenco estrelado do futebol brasileiro. E, cara, assim, até mesmo do Vasco, que é um elenco três vezes o valor do Atlético. O Atlético, cada temporada, potencializa o investimento que faz no futebol. Isso é inegável. E eu acho que isso é importante a gente trazer para o debate. Se há duas, três temporadas atrás a gente não ultrapassava nem os 5 milhões mensais de folha salarial, a gente está se aproximando dos 10 milhões de folha salarial, fazendo contratações mais relevantes, botando mais grana. O grande ponto é, para esse investimento continuar acontecendo, o Atlético precisa continuar revelando, o Atlético precisa continuar descobrindo bons jogadores e mais do que isso, o Atlético precisa continuar valorizando esses jogadores brigando por título. Então, olha como tudo é um ciclo. O Atlético vai atrás de talento, descobre o talento, lapida o talento, desenvolve o talento, faz esse talento brigar contra os principais times do futebol brasileiro, esse talento entra em evidência, o Atlético briga por título, esse talento se destaca ou é campeão ou não, mas entra ali num cenário que outros clubes querem esse talento, o Atlético vende esse talento, descobre outro talento. Pode ser um ciclo desgastante, mas é um ciclo eficiente. A gente não está falando de um ciclo que é só o Atlético que faz no futebol brasileiro. A gente não está falando de um ciclo único que o Atlético descobriu a pólvora. A gente está falando de grandes clubes do futebol mundial que também optam por esse caminho. O Bairle Verkir, o Seu Borussia Dortmund, sabe, acho que o futebol alemão quase como um todo. Os clubes portugueses, os gigantes portugueses, Porto, Benfica, o gigante holandês Ajax, o gigante holandês PSV. Poucos clubes são aqueles clubes dominantes, predadores de mercado. Então, quando o Atlético entrar em campo contra o Flamengo, eu quero que o Léo Link mostre que, cara, vale mais a pena apostar no Léo Link do que apostar no Rossi. Vale mais a pena apostar no Bento, num goleiro da prata da casa, do que pagar uma fortuna em qualquer outro nome, como, por exemplo, o Cruzeiro está fazendo agora com o Cássio. Eu acho que quando o Atlético entrar em campo, o próprio Kaique Rocha, que é uma aposta não das maiores, mas pode mostrar que pode ser um zagueiro tão bom quanto outros do futebol brasileiro. Até porque o Léo Pereira já esteve na condição do Kaique, o próprio Fabrício Bruno já esteve na condição do Kaique, o Léo Ortiz esteve na condição do Kaique. O grande ponto é que o Flamengo já contratou esses jogadores prontos. O Atlético está se atrevendo, de alguma maneira, a deixar o Kaique pronto para atingir o nível desses caras. Quando o Atlético entrar em campo, o Lucas Esquivel vai ter que se provar o porquê é um dos melhores laterais do futebol brasileiro, e mais do que isso, porque é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Capacidade criativa, capacidade de defender, capacidade de disputa. Acho que todos os elogios possíveis que eu poderia fazer ao Lucas Esquivel eu faço na maior tranquilidade do mundo, sabe? Aí você vai para o meio campo, pô, um Eric já mais consolidado, que hoje o torcedor está incomodado, nem vem atuando tão bem, mas também é um jogador que o clube descobriu hoje vale oito milhões no mercado. A gente está pronto para ver o Filipinho fazer o mesmo caminho. Um jogador que tem capacidade gigantesca de ser desenvolvido, um Christian, cara. Um Christian que está voltando a ganhar o seu espaço. É um jogador especial. Não é à toa que tantos clubes do futebol brasileiro vieram atrás de um todo campista que defende bem, que pressiona bem, que rouba boas bolas, que tem boas transições, que ataca bem, que chuta bem de fora da área, que tem jogo curto, que tem jogo longo. Não é por acaso. Não é por acaso. O próprio Bruno Zappelli no banco, que é um jogador de altos e baixos com o torcedor do clube, mas o jogador mais criativo do campeonato, gente. Nenhum jogador tem os passos com mais capacidade de virar uma assistência. Aí você tem na frente o próprio Thomas Coelho, que é um jogador que, pô, agudo, de um contra um, você tem a realidade, Nicão, né? O Nicão já passou por todo esse processo e virou o Nicão e virou um dos maiores jogadores da história do clube. O que só mostra que essa capacidade de descobrir, essa capacidade de revelar, essa capacidade de lapidar, essa capacidade de desenvolver não só atletas, mas seres humanos, cara, e transformar esses caras até em ídolos, é do DNA do clube que permitiu o clube brigar por título, e eu vou te falar, que vai continuar permitindo o Atlético brigar por título. Eu não sei se o Atlético vai chegar longe nessa temporada. É uma temporada que tá tendo muitos altos e baixos, muita inconstância, então é o famoso tudo pode acontecer. Mas se você virar pra mim e falar que o Atlético não pode terminar entre os primeiros do campeonato brasileiro, aí sim eu vou falar que você tá errado. Porque eu acho que o Atlético já mostrou contra a Palmeiras, já mostrou contra a Inter, que contra os melhores ele cresce, que contra os melhores ele se comporta muito bem, que contra os melhores ele é um dos melhores. Porque o Atlético é um dos melhores. Pode não ser o mais hypado, pode não ser o de mais mídia, mas que o Atlético é um dos melhores. Então assim, tô ansioso pra ver a postura do time, volto a dizer que a capacidade competitiva vai ditar muito ritmo hoje. Vai ditar muito, muito, muito ritmo hoje. Mas eu acredito que esse time tenha e muita capacidade competitiva. Tamo junto, heróis. Valeu, rapazes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.